E o cenário da sucessão municipal de Fortaleza continua embolado. Agora, quem diria? Com a possível candidatura de Heitor Ferrer do PDT cearense à prefeitura da capital, o diretório do partido afirma que o deputado não é oposição ao governo de Cid Gomes. E o governador poderia até apoiar a candidatura de Heitor. Será que dá para acreditar? O deputado garante que a história não é bem assim. O governador terá candidato próprio e o PDT também. O PSB certamente apoiará o candidato do PT e o PDT terá a sua candidatura própria. O parlamentar é praticamente o único opositor ao governo estadual e afirma que faz uma oposição construtiva. O que o deputado André Figueiredo quis enfatizar, e eu tenho enfatizado no mesmo sentido, é que se eu sou de oposição, eu sou uma oposição muito boa. Porque de 110 mensagens que o governador mandou no ano passado, eu votei contra 7. Portanto, eu faço um papel de opositor, e obviamente a oposição que eu faço, ela é muito consequente, ela é racional, ela é lógica, e ela é contundente, porque eu pego fatos concretos e levo a sociedade e a imprensa. A deputada Miriam Sobreira, do PSB, diz que é muito cedo para apontar nomes à sucessão. Eu acho que daqui para lá ainda vai ter muita negociação, muita coisa. Eu acredito que o governador irá ainda conversar com os partidos, e ainda está muito cedo para a gente estar pensando em candidato.